E no capítulo de hoje de Família é tudo, após Vênus pedir a ajuda dos irmãos para reformar a Galeria Mancini, ela se enfurece com eles, que só brigam, e não conseguem fazer nada juntos, e que cada um só pensa em seus próprios interesses. Murilo chega de viagem, e vê as fotos de Electra no computador de Luca e fica arrasado. Hans vai destratar a interesseira da Mila, pois ela está se intrometendo muito onde não é chamada. Na agência de publicidade, Chantal vendo que Murilo está triste por Luca ter voltado com Electra, ela tenta de todas as maneiras animar o advogado. Ramon que parece que não está bem de saúde, tem uma ausência durante uma reunião importante na agência. Vênus após o sermão, separa os irmãos em duplas para ajudar nas obras da Galeria Mancini. E no momento muito aguardado, Tom avisa a Vênus que descobriu o paradeiro de Newton Correa, acusado de ter matado Pedro. Após mais um dia de reforma, Chicão leva Andrômeda para um estádio de futebol para ver o seu time de coração. Enquanto isso, a falida da Elisa volta a procurar Júpiter, que pensa que ela o ama de verdade mesmo estando pobre. Vênus fala para Leda sobre suas suspeitas com o acidente de Pedro e estranha seu comportamento, a mãe de Júpiter começa a ficar muito agitada. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.